O Banco do Povo, a partir do dia de hoje, a partir do dia 1º, tem uma nova linha de crédito. Ainda nós não estamos autorizados a liberar o dinheiro, mas eu sei que a partir de hoje está começando uma nova linha de crédito aqui no Banco do Povo e os procedimentos são os mesmos. Documentação da empresa, documentação pessoal do tomador e o curso, primeiro de tudo, é o curso lá no Sebrae que tem que ser feito. A pessoa tem que se dirigir até o Sebrae, fazer o curso e depois vir aqui no Banco do Povo para pegar a documentação, a lista de documento para fazer o procedimento. Bem, nesses primeiros quatro meses do ano, vamos dizer assim, como é que tem sido a procura aqui hoje pelo empreendedor na busca de crédito para investir no seu negócio, Wanderlei? Está tendo uma procura grande por causa da situação que está acontecendo no Brasil. crise, mas a procura tem sido grande, tanto na parte como capital de giro e na parte de equipamentos que as pessoas querem comprar, montar a sua empresa. Então, vem aqui pegar o dinheiro para comprar equipamentos para montar a sua empresa. Bem, os interessados, aquelas pessoas que estão começando agora, abriram a sua MEI e querem desenvolver o seu negócio, ter ali o seu capital de giro. Como é que faz, Wanderlei? É, ele tem... Antes, o ano passado, ele tinha que ter uma carência de seis meses. Quando eu abri a firma, depois da firma aberta, ele tinha seis meses de carência para começar a ter o crédito aqui no Banco do Povo. Agora não. Agora, se ele abrir hoje, amanhã, ele já pode vir aqui e a gente faz o crédito para ele. Só que ele tem que... Tem várias etapas. Ele tem que provar que a firma é aberta para aquele destino... Aquele segmento. Aquele segmento. Ele tem que ter garantia, ele tem que ter avalista, tem que ter conta no banco, tem que estar com o nome limpo. No Serasa e no Cadim, não pode ter restrição no Serasa e nem no Cadim. Tanto o tomador, que é o dono da firma, como a firma e como o avalista. Tá certo. Qualquer dúvida, então, é só procurar vocês aqui. Qual é o endereço, Wanderlei? Rua Dr. Luiz Pisa, número 19. Aqui na Biblioteca Municipal, dentro da Biblioteca. Muito obrigado. Conversamos aqui com o Wanderlei Portes, agente de crédito do Banco do Povo Paulista.